Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente E hoje eu vou passar para vocês uma super dica para você conseguir remover o fundo das suas imagens Para você conseguir fazer a sua thumbnail ficar muito legal Hoje você vai aprender passo a passo e é muito simples, acompanha até o final Olá, tudo bem? Sou Silvio Luiz, empreendedor digital com foco exclusivamente no marketing de afiliados Acompanhe meu vídeo de hoje que vocês vão gostar E hoje vocês não podem perder, hoje é uma dica sensacional, uma ferramenta ótima para você fazer a transparência da sua imagem E eu vou falar para vocês um passo a passo muito simples, muito rápido de fazer Acompanhe até o final E já aproveito para pedir para vocês, para vocês curtirem o meu vídeo, vocês se inscreverem no meu canal Para assim você estar sempre recebendo informação dos meus vídeos novos Vamos lá para o meu computador para mostrar para vocês passo a passo como fazer isso Galera, é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela é gratuita A ferramenta é Remove Background Aqui a gente clica nela para acessar E aqui está galera, é essa ferramenta, é isso que vocês vão aprender hoje Essa ferramenta é ótima Eu sempre uso essa ferramenta para tirar o fundo das minhas imagens para fazer minhas thumbnails E vocês vão ver como é simples, fácil e rápido fazer isso A gente, não precisa logar, não precisa fazer nada Você vai simplesmente abrir o site Remove.bg Simplesmente você vai entrar no site, já vai cair nessa página que vocês estão vendo Você vai vir aqui em Upload Image Esperar abrir a janelinha Aqui abrimos, vamos escolher a imagem Inclusive é a imagem que eu vou fazer da minha thumbnail para esse vídeo que vocês estão assistindo Deixa eu pegar a imagem aqui Foi a foto que durante as gravações dos meus vídeos eu fiz Então é simples Você pôs lá a imagem Vocês podem ver, já removeu o background Aqui eu venho em Download Salvei aqui Outra maneira da gente fazer usando essa mesma ferramenta É que em vez da gente clicar em Upload Image É só simplesmente eu pegar uma imagem e arrastar até aqui Deixa eu pegar outra imagem Essa imagem aqui Que também faz parte das minhas imagens para os thumbnails que eu faço Olha lá, está fazendo, está removendo o fundo da imagem Pronto galera Feito, resolvido o nosso problema Você que estava procurando um monte de programas Photoshop Simplesmente você joga a imagem aqui Está pronta a sua imagem Com o fundo transparente A gente faz o download novamente E a hora que você abrir a imagem Vai estar lá a sua imagem Aqui não vai dar para ver porque está no fundo branco Mas essa imagem está transparente Você pode colocar em cima de qualquer outra imagem Então galera, recapitulando Vocês vão colocar aqui Remove.bg Abriu a busca do Google Esse primeiro link aí Remove.bg Você clica nele Tem os dois jeitos Ou você clica aqui para fazer o upload Ou você arrasta a imagem Vamos arrastar a imagem Vamos pegar outra imagem Que eu tenho aqui para mostrar para vocês como é simples E como é na sequência correta Que a gente faz aqui sem cortes Não tem corte nenhum aqui Vou pegar essa imagem aqui Minha também E vamos ver A anterior está aqui Fica no histórico E vamos ver Pronto A imagem tirou todo aquele fundo Que está aqui Ficou só a minha imagem Do rosto Só a minha imagem do corpo Que você pode utilizar Nas suas thumbnails Que você pode usar Numa montagem de imagem Então Simplesmente É isso Simples Rápido E fácil Se você ficou até agora E gostou desse vídeo Dá um like nesse vídeo Você que ficou até o final E gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no meu canal Ative o sininho Que você vai Que você vai receber notificações De novos vídeos Iguais a esse Com ferramentas práticas Rápidas Para você usar No seu negócio online Muito obrigado E até a próxima Obrigado